Vindo onde é que eu estou? Não, não acertou. Vai, mais uma chance. Não, não acertou. Eu estou na Atlântica Móveis. Atendem, eu estou inclusive numa cadeira de balanço aqui, super legal, que já já eu vou mostrar para vocês. Se você estiver pensando em dar uma geral na sua casa, aqui é o lugar certo. Você conhece a qualidade da Atlântica Móveis? Ivan, dá uma passeada aí. Você conhece a qualidade da Atlântica Móveis? Você sabe que aqui eles têm produtos de qualidade, certo? E o que é legal, eles estão numa promoção especial. Tem vários produtos, olha. Por exemplo, esse barco que o Ivan está mostrando aí, está vendo em detalhe, está chegando perto. Esse barco tem vários modelos, mas esse especificamente em mogno, espelhado, também tem espelho atrás, tem prateleira. O rodapé ali embaixo que você está vendo é em latão. O preço desse barco, 1 milhão e 490 mil cruzeiros, tá? Agora voltando para cá, o Ivan vai dar mais uma passeada. Ivan, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sem atrapalhar, porque eles estão atendendo aqui na loja, né? Então a gente está meio que atrapalhando para mostrar para vocês. O Ivan está mostrando alguns dos produtos que você encontra aqui na Atlântica. E é como eu disse, se você está pensando em dar uma geral na sua casa, se você está querendo mudar alguma coisa, a hora é essa. Por exemplo, se você estiver precisando de camas, aqui é um setor de cama de casal e cama de solteiro, tem um montão com vários preços. Você vê, de acordo com o seu poder aquisitivo, você escolhe. Quer ver? Por exemplo, solteiro. Essas aqui que estão na minha frente. E olha essas aqui, o Ivan está detalhando para você. Essa cama de solteiro, em embuia, o detalhe ali na cabeceira, em latão, tá? Aliás, desculpa, em ferro, detalhe em ferro, tá vendo? Embuia, detalhe em ferro, à vista, 225 mil cruzeiros, certo? 225 mil cruzeiros à vista. Agora passeia para cá, volta, volta. A cadeira de balanço, eu vou falar já já com Teccus, mas é gostosa, viu? Então aqui eu fico quase cochilando antes de gravar. Agora aqui, ó, cama de casal, se você estiver precisando, essa daqui, por exemplo, em embuia maciça, o detalhe ali na parte de trás da cama, na cabeceira, torneada, certo? Também está com preço especial, 275 mil cruzeiros. 275 mil. Isso é uma opção em meio a tantas que tem por aqui. Você chega aqui, cochilando o que você quiser, você escolhe, tem um preço legal, outra coisa. Vamos supor que você chega aqui, tem um preço, conversa com o pessoal da gerência, bate um papo, quem sabe você consegue coisa melhor. Cadeira de balanço, ó, essa aqui que eu estou, detalhe, ela é em embuia também. E o detalhe, é uma cadeira de balanço que balança, veja como ela balança. Super confortável, você até acaba quase cochilando aqui. Essa cadeira de balanço em embuia está num preço especial, 75 mil cruzeiros, tá? 75 mil cruzeiros. Baratinho, baratinho, se você tiver uma casa de campo, quiser deixar num cantinho, ela é super gostosa. Então venha para Atlântico Amóvel, dá uma passeada. Eu mostrei só, é uma pequena parte para você. Mas tem mesinha de canto, tem sala, tem escrivaninha, tem cama de montão, tem berço, tem um montão de coisa. E eles estão assim. Você chega aqui, vê o preço, dá uma conversada, acho que você sai levando vantagem, certo? Anota aí Atlântico Amóveis. Hoje... É só esse final de semana, tá? Chegou na segunda, chegar na segunda-feira animada, ué, não tem. Chegou na terça-feira, então de jeito nenhum, não tem mesmo, tá? Então anota aí, ó. Hoje, até as sete da noite e domingo, aliás, é só hoje. Só hoje, estão fazendo sinal. É só hoje, galera, só hoje. Domingo não vai abrir. Então hoje, sábado, até as sete da noite. Tá assistindo o Shop Tour? Termina o Shop Tour, vem pra cá, escolhe e leva, certo? Esses preços que eu dei são à vista. Dois endereços nessa promoção. Rua Teodoro Sampaio, 1749 e Rua Fradique Coutinho, 500, em Pinheiros. Vou repetir. É só hoje, até as sete da noite. O telefone é 813-5000, 813-5000. Atlântica Móveis, vem pra cá.